Governador Valadares permanece no nível de alerta baixo contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, as ações de combate à pandemia do novo coronavírus continuam. A administração municipal pede que a população continue colaborando para melhorar os indicadores. Por isso, é importante que as pessoas sigam as orientações sanitárias de segurança. Lembrando que em Patinga, no Vale do Aço, o uso obrigatório de máscara de proteção facial já está liberado, tanto nas áreas abertas como em alguns locais fechados. E em Teoflotone, como a gente viu na reportagem do Fantone, o uso de máscaras em locais abertos já não é mais obrigatório. Vamos mudar de assunto? Vai até o fim de abril o período de entrega das declarações do Imposto de Renda 2022, ano base 2021. A Receita Federal anunciou algumas mudanças que poderão facilitar. Os contribuintes já podem enviar à Receita Federal a declaração do Imposto de Renda referente ao ano de 2021. O professor Almi faz essa lição há mais de 40 anos e evita deixar para a última hora para não correr o risco de cair na malha fina. Não gosto realmente de deixar para a última hora, se bem que eu tenho uma pessoa que me orienta e faz para mim essa declaração. O professor comenta que nos últimos anos tem feito questão de destinar uma parte do imposto ao FIA, Fundo para Infância e Adolescência. E essa doação vai para as entidades do município. Então, hoje, várias prefeituras têm se incumbido de fazer essa divulgação, porque, na verdade, se você doa para uma instituição dentro da cidade que você mora, aí você tem condição de fiscalizar e acompanhar realmente a aplicação desse recurso. Este contador explica que a doação solidária pode ser de até 3% sobre o imposto devido e o cidadão não paga nada por isso. Os valores são destinados a projetos sociais dos municípios voltados para crianças, adolescentes e idosos. Inclusive, valadares, nós temos várias entidades que estão precisando de apoio financeiro, a gente vê campanhas dessas entidades solicitando ajuda. Então, esse contribuinte, ele pode, ao invés de estar pagando o imposto destinado e direcionando para o governo, ele pode fazer parte desse recurso, transformar em uma ajuda para essas entidades. Custo nenhum. Ele só vai, simplesmente, se um exemplo, se ele vinha pagar lá R$ 5 mil de imposto, ele vai pagar os mesmos R$ 5 mil, porém, uma parte desse recurso vai ser destinada para a entidade. O prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda vai até o dia 29 de abril. Entre as novidades deste ano, está a opção de pagar o imposto e receber a restituição pelo PIX. O cidadão tem a opção de enviar a declaração pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, pelo Programa da Receita Federal ou pelo Centro Virtual de Atendimento da Receita, o ECAC. Em caso de dificuldade, o recomendável é procurar o auxílio de um profissional de contabilidade. Pelas regras, o imposto é obrigatório para as pessoas físicas que tiveram rendimentos a partir de R$ 28.559,70 em 2021. Abaixo disso, a declaração é opcional. Mas quem tem a obrigação e não declara dentro dos prazos, corre o risco de ter problemas com o CPF, como não conseguir empréstimo ou emitir passaporte. Se a pessoa está obrigada a declarar e não fez dentro desse prazo, determinado pela legislação, ele não vai estar isento dessa obrigação. Pelo contrário, além dele ter que fazer, posteriormente, ele vai estar sujeito ao pagamento de uma multa. E se ele insistir em não entregar, não transmitir essa declaração, vai acabar acontecendo que o CPF dele vai ficar inativo, ou suspenso pela Receita Federal, impedindo ele de ter acesso a algum tipo de financiamento, abertura de créditos, emissão de passaporte, enfim, tudo aquilo que ele depende do CPF. Uma vez o CPF suspenso, ele vai estar em possibilidade de fazer esse procedimento. Obrigado. Obrigado.